Gratidão ao não te cuidou Fora, chate, bora Fora, chate Querido ouvinte e nosso amado seguidor Não encontramos palavras que estressem por você A nossa gratidão e amor Tenha certeza que em nossos corações Você tem um lugar e está salvo Temos inúmeras razões pra estarmos felizes Pois acercamos o nosso alvo Conquistamos você Com as nossas divulgações E vemos refletir em seus olhos A felicidade contida em vossos corações Nosso trabalho é pra você Nossa dedicação é sincera Com você ao nosso lado Nossa missão prospera Cada dia é um novo começo Com você nos acompanhando Seu apoio é o que nos move Nos inspira e sempre avançando Queremos retribuir com o melhor que podemos fazer Levando até você O que há de melhor pra ver Conquistamos você Conquistamos você Com as nossas divulgações E vemos refletir em seus olhos A felicidade contida em vossos corações Nosso trabalho é pra você Nossa dedicação é sincera Com você ao nosso lado Nossa missão prospera Conquistamos você Com as nossas divulgações E vemos refletir em seus olhos A felicidade contida em vossos corações Nosso trabalho é pra você Nossa dedicação é sincera Com você ao nosso lado Nossa missão prospera Juntos seguimos essa jornada Construindo um caminho de luz Com você ao nosso lado Nada nos reduz Seguiremos sempre gratos E a cada passo dado Você estará conosco Nosso maior legado Conquistamos você Com as nossas divulgações E vemos refletir em seus olhos A felicidade contida em vossos corações Nosso trabalho é pra você Nossa dedicação é sincera Com você ao nosso lado Nossa missão prospera